Foi criado o sistema eletrônico de registros públicos. O mecanismo será implantado de forma gradual no país e vai interligar cartórios digitalizando os serviços. O principal efeito do novo sistema será a modernização dos serviços de cartório no Brasil. Atualmente, menos da metade dos cartórios brasileiros tem página na internet. Nós estaremos dando ao brasileiro o direito de consultar registros que lhe interessem e da qual ele é parte do seu lar. Vamos acabar com a necessidade da pessoa ter que fazer aquela migração por cartórios. Eu tenho certeza que todos aqui conhecem histórias de determinada... Você vendeu um imóvel, a quantidade de cartórios que você teve aqui. Segundo o governo, a modernização dos serviços cartoriais terá efeito não apenas na vida do cidadão, mas também na melhoria do ambiente de negócios no país, ajudando a retomada da economia. O Brasil tem um problema sério de uso de garantias móveis. E como é difícil usar garantias móveis, o canal de crédito fica debilitado. E com o canal de crédito debilitado, toda a retomada econômica é prejudicada. Consertando este problema, nós estamos dando um passo fundamental para assegurar a plena potência do canal de crédito e garantir um crescimento sustentável da economia brasileira no longo prazo. O sistema eletrônico de registros públicos será implantado até 31 de janeiro de 2023. O sistema eletrônico de registros públicos será implantado até 33 de janeiro de 2023. O sistema eletrônico de registros públicos será implantado até 33 de janeiro de 2023. O sistema eletrônico de registros públicos será implantado até 33 de janeiro de 2023. O sistema eletrônico de registros públicos será implantado até 33 de janeiro de 2023.